Música Boa tarde minha Paraíba, estamos ao vivo começando mais um Rede Verdade Nesta terça-feira dia 23 de abril de 2024 Para você acompanhando a política aqui na Paraíba E todas as informações nesse sentido Tem informação da Assembleia Legislativa da Paraíba Amanhã a convocação já estava agendada Da Secretária Executiva de Administração de Suprimentos e Logística Da Secretaria de Educação A Secretária Poliana Loureto Estava dentro do roteiro da convocação da cúpula da educação Para prestar esclarecimento da Assembleia Mas ela encaminhou um ofício para a Assembleia Dizendo que era incapaz de poder estar presente na sessão Pedindo uma nova data aí nesse sentido Bom, na Assembleia daqui a pouco eu trago também O depoimento, o pronunciamento forte do deputado Júnior Araújo Contra o líder do governo, o deputado Chico Mendes Briga lá, disputa eleitoral lá de Cajazeiras Daqui a pouquinho vai estar comigo aqui O deputado estadual, líder da oposição Sargento Neto, para contar a história dele A atuação dele aí na Assembleia Falar sobre Campina Grande Ele está apanhando o prefeito Bruno Cunha Lima E ele tem uma sugestão para o prefeito Bruno Cunha Lima Você vai ouvir daqui a pouquinho Bom, vamos resgatar ali alguns trechos da entrevista de ontem Do secretário de infraestrutura e recursos hídricos da Paraíba Deusdete Queiroga Ele teve comigo ontem no Frente a Frente Deu algumas declarações ali fortes Entre elas, aqui ele aponta Que o governo João Azevedo Fez em obras e faz Dez vezes mais Do que o governo Ricardo Coutinho Deusdete que esteve aí e atuou Nas duas gestões De Ricardo e de João Azevedo E é um dos nomes contatos para suceder, João No governo da Paraíba Vamos acompanhar Vou lhe dar só um exemplo É incomparável E aí talvez as condições sejam um pouco diferentes É possível que realmente você tenha algum tempo de diferença Mas eu era secretário executivo de infraestrutura No governo Ricardo Coutinho O secretário era João Azevedo E mensalmente a gente encaminhava para a Secretaria da Fazenda Para o governador encaminhar para a Secretaria da Fazenda O valor de pagamento de obras do mês Esse valor girava em torno de 10 a 12 milhões de reais Para pagar obras Mensalmente em torno de 10 a 12 milhões Com recursos próprios Havia outras obras Com recursos de financiamento Ou com recursos federais Como é o caso do canal Acaba Arassagir, por exemplo Essa conta era para recursos do Estado Fonte própria do Estado Hoje eu como secretário de infraestrutura Encaminho Mensalmente em torno de 100 milhões de reais Então você veja Você está falando em 10 vezes mais? Quase 10 vezes mais 12 milhões 10 milhões 10 vezes mais Evidentemente que de lá para cá Você tem alguma coisa de inflação Mas jamais chega a esse valor Essa diferença de 10 vezes mais Então incomparavelmente o volume de investimentos Que o Estado tem hoje É muito superior Várias vezes superior ao que tinha naquele período Como eu coloquei Pode ter alguma diferença de momento Mas sem dúvida Esse esforço fiscal A gente insiste em falar nisso O governador trata muito a questão do rating A E aí às vezes a população não entende É a condição que o Estado tem de fazer empréstimos internacionais Como nós tivemos no governo passado Em federal Na impossibilidade de conseguir recursos de empréstimos Em bancos públicos nacionais O governador teve a condição Pela situação boa do Estado De buscar recursos no Banco Mundial No Banco Interamericano Na Agência Francesa de Desenvolvimento No Banco do Brickson Ou seja A condição do Estado permite Esse volume de investimentos Que eu coloquei agora Muito superior a esse período que você compara Tá aí Olha E Deusete é um dos nomes Como eu falei Cotados Para caso o governador João Azevedo Queira lançar Ficar no governo E lançar um candidato ao governo Um dos nomes cotados aí Para sucedê-lo Na chefeia do Poder Executivo Estadual Mas Deusete Se afastou dessa tese Diz que não está pensando nisso E acredita inclusive Que João Deva sair Em abril de 2026 Para disputar uma vaga De Senado Da República Aqui pela Paraíba Eu quero aqui Meu Acho que a gente teve um probleminha Não é isso? Para poder passar esse trecho Vamos lá Frente a frente Deus dê a Queiroga O partido agora em 24 Possivelmente faça Um grande número de prefeitos Tem uma série de companheiros Candidatos Em diversas cidades do estado A prefeita A gente vai fazer uma boa quantidade O governador fez um trabalho Nesse sentido De novas filiações O governador Como presidente de honra do partido E o presidente Gervásio Maia E todos nós que fazemos o PSB Fizemos um trabalho de articulação Nesse sentido Acho que a gente vai sair Fortalecido das eleições de 24 Mas sem dúvida alguma Em 26 Caso o governador Resolva sair O governo vai estar na chave majoritária Com uma vaga de Senado Não dá para dizer Que estaria diminuindo Mas o mandato do Senado É bem menor Do que um governo Mas aí O governador saindo Renunciando ao governo Para ser candidato ao Senado Dificilmente vai caber Outro nome do PSB Na majoritária E aí evidentemente Você poderia imaginar Que perdeu um governador Ganhou um senador Mas acho que o partido Está bem Eu não faço essa leitura De que vai reduzir O governo Tem mostrado para a Paraíba Um jeito diferente De governar O PSB Tem inclusive Que se usar isso Como uma marca agora Para as eleições municipais O governador tem feito Parcerias importantes Com os municípios Um caso específico De João Pessoa Quando a gente tem na chapa Léo Bezerra Como candidato a vice E vários municípios Do interior Fazendo parcerias importantes E a gente espera Que com isso As pessoas Entendam Essa forma diferente De governar E a gente faça Um bom número de prefeitos Para que saia fortalecido Para 26 Está aí Bom Saindo do governo Vamos para a bancada De oposição Quem está comigo aqui É o líder Da bancada De oposição Na Assembleia Legislativa Da Paraíba Primeira vez conosco Aqui no Rede Verdade Deputado Sargento Neto Deputado Muito boa tarde Seja bem-vindo Obrigado pela sua presença Aqui na TV Arapuã No Rede Verdade Boa tarde Eu que agradeço A oportunidade Agradecer a Deus Primeiramente Pela oportunidade De poder estar aqui Chegar nos estúdios Cumprimentar A todos os telespectadores E dizer que estou à disposição Para que a gente possa debater Sobre a Paraíba É para contar um pouco Da sua história Para a gente começar aqui Para quem é eventualmente Alguém que não lhe conheça ainda Sobretudo aqui de João Pessoa Tem uma base A partir de Campina Grande Não é isso? É o seu primeiro mandato político Como foi essa experiência Na política Você é da Polícia Militar Da Paraíba Não é isso? Conta um pouco Dessa transição aí A nossa caminhada política Começou em 2016 Quando nós colocamos O nosso nome à disposição Pela primeira vez Não tinha me candidatado a nada Conseguimos lograr êxito No pleito de 2016 Fui eleito vereador Em 2018 Tentei chegar até a Assembleia Fiquei suplente Em 2020 Mais uma vez Reeleito vereador E também consegui Um feito ineto Que foi ser eleito Já presidente Para o segundo biene Da Casa Félix Araújo Lá em Campina Grande Em 2022 Eleito aí o nosso sonho De um carroceiro Lá de Campina Grande Chegar até a Assembleia E hoje Líder da oposição Então É com a permissão de Deus Deus tem feito muito Na minha vida Então você tem ali Dois mandatos De vereador Já na atuação Em Campina Grande E vem aqui Para a Assembleia Legislativa Para atuar nesse sentido Eu lhe fiz ali no rádio Uma pergunta Que eu vou repetir aqui O seguinte Você assume a liderança Da oposição Na Assembleia Legislativa Da Paraíba É num momento Em que deputados Do governo Estão ali De certa forma Se estranhando Com alguns temas Do governo Isso facilita ali O seu trabalho Ou você queria ali Exclusividade Na atuação Contra o governo É Luiz Torre Assim que nós assumimos A liderança Da oposição Se especulava Que nós poderíamos Ter baixa Nos 12 deputados Da oposição O que não está acontecendo Pela insatisfação Que alguns deputados Pelo tratamento Que o governo Do estado Dá a alguns Dos seus aliados Nós esperamos Inclusive eu já fiz Esse convite Na tribuna Da Assembleia Para que possam Incorporar Na nossa oposição O que a grande Parte da população Da Paraíba quer Dos seus deputados É uma fiscalização Mais dura Que possa cobrar Do governo Do estado Mas também Uma oposição Propositiva Que diga Onde está o problema Mas também Que mostre a solução E por incrível Que pareça Esse convite Que foi feito Parece que está Surgindo efeito E eu creio Que nos próximos dias Os deputados De oposição Possa ter aí Outros membros Incorporados Epa Você está anunciando Então que vai ter Aumento da bancada De oposição Na Assembleia Sai de 12 Para quanto Se quiser Já pode revelar Os nomes Assim Assim o nome Eu deixei Bem à vontade Dos deputados Para que eles Possam se pronunciar Mas creio Que entre Cinco deputados Poderão migrar Da base do governo Para a oposição Essa nossa Perspectiva O que levaria Para 17 Quase metade Da Assembleia Legislativa Com uma oposição Que daria um equilíbrio De forças Nesse sentido Exatamente Essa movimentação Dos municípios Também interfere Diretamente Na bancada Do governo Porque contraria Interesses Também Existem Essas disputas No interior Da Paraíba Isso ali Causa um desconforto Dentro da base do governo Porque ele tem que se posicionar E às vezes Não é favorável Aquilo que eles estão esperando Mas aí Nós estamos De portas Abertas Esperando Para que possa Sair fortalecido A oposição Que representa Uma grande parte Da população Paraibana Aliás Uma dessas Divergências Dentro da própria Bancada Do governo Em função Das eleições Municipais Está lá Desrespeito A Cajazeiras É claramente O confronto Do deputado Júnior Araújo Deputado Doutora Paula Contra o deputado Chico Mendes Líder do governo Daqui a pouquinho A gente coloca A produção Não sei se Cacau Já tem pronto Júnior Araújo De Cajazeiras Daqui a pouquinho A gente coloca Esse pronunciamento Que ele fez Em relação Nesse sentido Mas deputado Falta de compromisso Com a população Paraibana Quando você fala Da questão Da educação Se você sair daqui De uma pessoa E visitar Algumas escolas Do estado Você vai ver Que falta estrutura Falta professor Falta valorizar Os professores Os alunos Vão para a escola Para aprenderem Infelizmente Se quer Recebe um mínimo De dignidade Escolas Com problemas Estruturais E isso Vem e chega Até os seus Deputados De oposição Então Com essa convocação Vai sair Vai surgir As perguntas O que se pode E o que se deve Melhorar Para a educação Quando a gente fala Questão de educação Inclusive hoje Você sabe Que nós também Fizemos um requerimento Convocando O secretário De segurança Pública Para que também Venha prestar Alguns esclarecimentos Para a população Paraibana É para isso Que o secretariado Recebe É para prestar Informações Também à população Paraibana Eles não estão ali Só para servir De fantoche Não, de forma alguma Então nós Como deputados estaduais O povo Nos deu a missão De chegar até a assembleia Mas é para cobrar Também Do seu secretariado O governo do estado Ele Se ele bota Determinada pessoa Em cada pasta Eles tem que responder Por aquela pasta Infelizmente Se essa convocação De amanhã Nós iremos sentar Com a bancada de oposição Se foi proposital Essa viagem Se estava realmente marcada Porque Se não Se não constatar isso Ele poderá Ser convocado Novamente Se não Trazido até a assembleia Com esse privamento Você está dizendo Que pode usar Até a força policial Para levar a secretária Para a assembleia Exatamente É isso Nós temos essa prerrogativa Deputado estadual Tem essa prerrogativa Quando você convoca Uma CPI Quando você convoca Um secretário Nós temos essa força Para isso E o que nós admiramos Dentro dos deputados Que muitos não se curvam Tem essa mesma linha De pensamento Nós somos Independentes O poder tem que ser independente Porque representa A população paraibana E é isso que a população Deseja Dos seus representantes Aquela fiscalização Aquela cobrança Para que possam ter respostas Agora, doutor Vocês acham que Estão sendo De certa forma Ou estão aproveitando O momento em que Parte da base do governo Sobretudo dos republicanos Em divergência Com a atuação Do secretário De educação Porque era uma indicação Dos republicanos Do governo E querem fazer Essa convocação Na verdade A bancada de situação Está com um objetivo Um propósito E da oposição Está outro Nessa história da educação E nesse caso Vocês se juntam Juntando ali A fome E a vontade de comer Nesse negócio da educação Converge Para a mesma linha De pensamento Se eles estão Com essa ideia De poder minar O governo do estado Mas nós temos A ideia De que devem ser convocados Para prestar esclarecimentos Para a população Da Paraíba Quando tem um representante lá Eu estou lá Eu represento Uma parcela Da população Da Paraíba Eu represento 223 municípios E preciso de resposta Agora se Se está usando A base do governo Usa de certa forma Para poder Chamar a atenção Do governo do estado Aí não é problema meu O nosso problema Nossa maior certeza É que iremos convocar Todo secretário Quando necessário for Bom Além de convidar o deputado Para acompanhar aqui Estava lá na sessão Certamente acompanhou também Além dessa divergência Na pasta da educação O governo está enfrentando Também está acompanhando Conflitos entre deputados Da mesma base Aliás Do mesmo partido Do PSB No confronto Em função das eleições De 2024 Em Cajazeiras especialmente Hoje o deputado Júnior Araújo Que tem atuação lá em Cajazeiras Subiu a tribuna da Assembleia Para denunciar O que ele chamou De perseguição Do deputado Chico Mendes Que é líder do governo Também do PSB Mas é pré-candidato A prefeito lá em Cajazeiras Contra o candidato Apoiado por Júnior Araújo Diz que por conta Do deputado Chico Mendes Várias pessoas Foram demitidas Exoneradas Do hospital lá Em Cajazeiras E ele acusou Isso de perseguição E chamou o deputado Líder do governo De Chico Chicote Lá da tribuna Da Assembleia Se acompanha agora Vários projetos Foram aprovados Na manhã Desta terça-feira Aqui na Assembleia Legislativa Mas o que chamou A atenção Foi quando o deputado Júnior Araújo Subiu à tribuna E reclamou De várias demissões Que estão acontecendo No município de Cajazeiras E taxou líder do governo Como Chico do Chicote Segundo o próprio deputado Várias pessoas Foram demitidas Por não acompanhar O esquema político Lá em Cajazeiras Do atual líder do governo Eu quero aqui Meus caros colegas E colegas Prestar a minha Irrestrita Solidariedade A estes funcionários Deputada Sida Pais E mães De família Que estão sendo Deputado Galber Virgulino Perseguidos Penalizados Na cidade de Cajazeiras Por um único motivo Não se ater Não se acorcará Não baixar a cabeça Para o líder do governo Deputado Chico Mendes Que foram Exonerados Foram despedidos Do hospital regional de Cajazeiras Único e exclusivamente Por não acompanhar Uma candidatura Que já nasce morta Uma candidatura Que não tem sustentação jurídica Porque nunca isso houve Presidente Gilbertinho Na cidade de Cajazeiras Deputado Tassiano E é lamentável Que em tempos de hoje Nós estejamos Presenciando esse tipo De comportamento Que é justamente Encabeçado Pelo deputado Que ficou conhecido Em todo o alto sertão Da Paraíba Como Chico Chicote Evasio Bezerra Falou da posição Do partido Em ter um candidato próprio Segundo o que já adiantou O próprio governador E falou Da posição adotada Por Júnior Araújo Quando o governador Disse Que em Cajazeiras O partido Tem candidato Que é Chico Mendes Não preciso Ser Claro Acho que não pode Existir mais Clareza Do que dizer Que bem Então A deputada Para o deputado Júnior Vão sentir E se já houve Alguma modificação Que eu também não sei Não faço política Diretamente de Cajazeiras Se houve alguma alteração É porque o governo E o governador Declararam a preferência É o que eu entendo Mas o Araújo Faz falta A bancada governista? Eu acho que Todo e qualquer deputado Faz falta Mas muitas vezes Você não pode ficar Com antagonismo Engandando as pessoas Governador não age Não age dessa forma Governador não age Agora Se isso Eu já vi casos também Em que o vereador Em que o deputado Se acomoda E aceita Aí é uma decisão De foro íntimo É uma decisão De cada um E a demissão Dos aliados dele É uma prova De que a caneta Não quer que o Júnior Araújo Fique do lado Não diria que Quer que fique Mas demonstra Na minha leitura Não sei se é a leitura dele Eu não posso falar por ele De modo nenhum E a leitura dele É que o governo Tem uma preferência Em Cajazeiras Pública e notória Aí Vamos acompanhar Essa confusão toda Deputado Você fica acompanhando isso Mas do lado de vocês Também tem ali Algumas divergências Que precisam ser Contornadas Em relação a Romero Rodrigues E Bruno Cunha Lima Você está lá Apoiando a reeleição Do prefeito Bruno Cunha Lima Que ainda aguarda Uma decisão De Romero Rodrigues Vai sair essa decisão Pro Bruno Na sua visão? Eu já me posicionei Eu não fico em cima do muro Esperando alguma decisão Meu posicionamento E principalmente Do partido A qual eu faço parte Que é do PL É apoiar a reeleição De Bruno Cunha Lima Porque é um direito dele Tentar a reeleição E quem julga É o povo de Campina Grande De esperar Se Romero Será ou não Candidato No meu entendimento É uma candidatura Inreversível A dele Creio que ele deve Ser candidato Cada um deve Tomar o seu posicionamento De que lado De quem vai Caminhar lado a lado Quem vai apoiar Para que não gere dúvidas A política não é um local De você deixar dúvidas Você tem que ter a certeza Você tem que estar do lado A qual você acredita O que é melhor Para a sua cidade E cada um deve se posicionar Não adianta Ficar escondido Atrás de parede Jogando pedra Para que haja Uma contenda lá na frente Não, você tem que se posicionar O político Que não se posiciona Leva pedrada De todo lado E pedrada eu não levo não Eu me posiciono E aí você está dizendo aqui Que na sua visão Na sua leitura Romero é candidato Essa história de vai ser Não vai ser Você está dizendo Olha, já está muito claro Que ele é candidato De forma irreversível Inclusive Exatamente Pelo gesto que é feito Se você tem em Campina Grande Vários eventos Que ele é o deputado Foi o deputado federal Mais bem votado De Campina Grande Quando tem Algum movimento político Quando tem alguma inauguração Não se faz presente Para mim Já é um gesto De que não Caminhará com o Bruno E de que será candidato Para mim Isso aí é público E é notório E aí você disse agora Há pouco no rádio Que se fosse o prefeito Bruno Cunha Lima Já estaria agindo Com outras atitudes Que postura Que atitude Você estaria tomando Nesse sentido É, veja só Quando a gente está governando Você tem que ter do seu lado Pessoas que têm compromisso Pessoas que querem o melhor Para a sua cidade Que querem o melhor Para a sua gestão E infelizmente Nós temos notado isso Dentro do governo Bruno Que algumas pessoas Trabalham e desejam O quanto pior melhor Desejam que der errado E com esse desejar Que der errado Quem paga É a população De Campina Grande A população De Campina Grande Para você ter ideia Hoje se tornou Um canteiro de obra É um canteiro de obra São quase 400 ruas Calçadas em paralelo A Avenida Plínio Lemos A Félix Araújo A construção A revitalização Do Parque Evaldo Cruz A construção A reconstrução Do Sino Católico Que é o Sino da Educação Então assim Quando você fala Que são quase 40 escolas Que foram também Amplamente reformadas Outras praticamente Reconstruídas Então tem muito trabalho Para mostrar Mas aí quando você fala E aí O que é que uma grande parte Daqueles que estão Incorporando Principalmente de primeiro E segundo escalão Não ajuda A administração E isso é muito ruim Para o prefeito Bruno Então assim Quando a gente fala Que ele tem que ter Um posicionamento Para que não esteja Do seu lado Aquele verdadeiro Amigo da onça Que fica camuflado Que não atende A população bem Que a população Procura o serviço E que não é atendida E a população Que paga um pato Com uma conta Que não é dela Eu fico assim Triste Porque eu sei Que a população Ela não pode pagar Uma conta Que não é dela Devido a divergências A contrariar interesses E isso é muito ruim Para a política De Campina Grande Eu já colocaria Então o Romero Rodrigues Na oposição E assim o trataria A partir de então Eu creio Que como a gente falou Aqui O político Ele tem que ter lado Eu creio Que Romero Só irá sair Candidato Com apoio Do governo João Azevedo Isso é uma decisão Que é ele Que tem que tomar Mas na minha Visão política Eu creio Por alguns De seus aliados Pessoas bem próximas De Romero Já fazerem parte Do governo João Azevedo Então não é eu Que estou dizendo São as ações Que estão mostrando Os fatos Os fatos Que estão acontecendo Que está mostrando E eu não tenho dúvida disso Deputado Você é do PL É Enfim Um defensor Do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro Você defende Que Bruno Cunha Lima Na campanha Para prefeito Para reeleição Em Campina Grande Coloque Bolsonaro Aqui Nas costas E na Carcunda Como se diz E Ande Campina Grande Dizendo que é o candidato De Bolsonaro Ou é melhor Não misturar Tanto essas tintas E essas cores Numa eleição municipal Segura rapidinho Para responder isso aí A gente vai rapidinho Para o intervalo comercial Um minutinho só E a gente retorna Aqui no Rio de Verdade Tchau 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 E they